Pois é, meus amigos, o Nintendo 64 não apresenta os mesmos problemas do Super Nintendo. Algumas coisas podem coincidir, mas no geral, o Nintendo 64 é muito mais resistente. Como eu falei para vocês, um dos graves problemas, terminação aqui da memória Rambos, o encaixe do Jumper Pack, você pode ter um Jumper Pack, ou você pode ter, nesse seu videogame, uma expansão de memória. O Nintendo 64 tem 4 MB de memória, com a expansão, ele vai a 8 MB. Sempre que você tiver problemas com o Jumper Pack, com o encaixe, recomendado um pincel e limpeza com isopropílico. Se você puder, melhor ainda, produtos como o fósforo, que vão restabelecer a condutividade do slot do Jumper Pack. Essa placa, é uma placa que não foi feita para ter problema. Capacitores Solid State, processadores com a manta para transferência de calor, das melhores que existem no mundo, resistência de material, qualidade de material. Mas pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, naquele console que é mal cuidado, vou mostrar para vocês o que começa a acontecer. Aqui onde a chave está apontando, está começando a acumular uma sujidade. Isso vai acumulando com o tempo, em volta de todo o processador, de todos eles, do processador, da memória. E isso leva à oxidação. E os contatos do chip, eles chegam a ser desintegrados, eles desaparecem pela oxidação. Aí não tem mais jeito de você fazer. O seu Nintendo 64 funcionar, e nem vai adiantar você ficar soprando fita, limpando o cartucho, porque o seu defeito não é isso, não é fonte. O seu defeito é que a sujidade deteriorou o seu aparelho. Então é necessário abrir, ver o estado das chaves, ver o estado do reset. Quem viu o meu vídeo de reparo e mode do Nintendo 64, viu o Nintendo 64 que a sujidade estava tão grande, que ele praticamente apodreceu a placa. Aqui, por exemplo, o slot que sai, para que você possa limpar, a sujidade era tão grande, que você não conseguia mais ver a peça. Ela desapareceu debaixo da sujeira. Então como é que você vai limpar um cartucho e vai obter sucesso, se a sujidade aqui é tão grande, tão intensa, que comprometeu até a visualização da peça. E esse aqui, já está acumulando. Tem até um fio de cabelo. Para você ver, um fio de cabelo foi aparecer dentro do slot do Nintendo 64. Precisa fazer toda uma limpeza nessa peça aqui. Então o Nintendo 64, salvo a questão do jumper pack, que tem essa questão do contato, você tem limpeza como a sua prioridade inicial. Existem outros problemas, claro, por exemplo, a parte de som. Você tem aqui embaixo, pequenos resistores, diodos, pequenos capacitores. E aqui, você tem o problema do som. Já fica mais difícil de você descobrir como solucionar. E às vezes até a solda mesmo, pelo tamanho do componente, a solda é mais difícil. Então quando a limpeza, ela não solucionar o seu problema, eu peço que você me informe qual é a versão da sua CPU. Essa aqui no caso, é uma CPU 03, de 1996. Preciso que você me informe isso, me informe aqui, qual é o número que está dentro dessa caixinha. No caso aqui é o número 7, não sei se vocês conseguem ver, mas é bem aqui, vou apontar a chave. Número 7, tá bom? Com essas informações, eu vou conseguir ajudar a solucionar problemas mais difíceis com o sensor de temperatura, que gera travamento, com a saída de som ausente, com erro nos controles, que você aciona uma função, ele faz outra, ou não reconhece algum. Então existem pequenos detalhes que nós podemos solucionar através da conversa. Aí nos comentários você vai colocar as suas dúvidas e como você tem feito com o seu videogame até o momento. Já desmontou? Já limpou? Já viu a fonte? Não funcionou? Então vamos para uma parte mais avançada. Certo? Depois, eu vou mostrar para vocês também como é que a gente recupera o analógico. Vou fazer um vídeo só para isso, porque o analógico, ele é montado em uma peça plástica que consome-se com o tempo. Ela desgasta com um pneu que fica careca. E você pode fazer uma pastinha com resina e ir remontando, redesenhando essa peça. Você não precisa ser desenhista. Você precisa ter paciência. Você não precisa ter muita habilidade manual, não. Mas paciência é o detalhe. Porque você vai passar um pouco da resina, esperar secar, passar novamente, e as camadas vão se acumulando, vão ficando resistentes, e você vai redesenhar a peça para que ela fique totalmente nova. E você sinta o seu analógico bem adequado. Certo? Então, pessoal, o Nintendo 64, ele é mais do que resistente, ele é um tanque de guerra. Raramente você vê ele com defeitos muito sérios, mas se você for premiado, sorteado, a ter esse problema, que seja necessário um acompanhamento técnico mais específico, a gente vai se falando por e-mail e com certeza eu vou te ajudar. Tá certo? É isso aí, pessoal. E antes de terminar, o Nintendo 64 que vocês estão vendo está ligado em HDMI. É, meus amigos, farei vídeos específicos sobre isso no futuro também. Até a próxima!